Assim como eu, você também gosta de comprar os melhores produtos e ainda por cima economizar? Então faça como eu e vem pra PagMenos. Aqui você encontra tudo quando pensa em saúde e beleza. Vamos ver? Só aqui você encontra linhas completas e exclusivas que fazem parte da marca própria das farmácias PagMenos. DALF, Amorável, Power Vita, U-Life, Genano e Atividay. Todas essas marcas oferecem produtos com preços acessíveis e qualidade comprovada. Então venha hoje mesmo conferir vários itens de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, primeiros socorros, suplementos, aparelhos pra saúde e outros produtos que levam em seus rótulos as marcas próprias das farmácias PagMenos. Se você busca economia sem abrir mão da qualidade, então já sabe, adquira produtos com a confiança e a credibilidade que só a PagMenos oferece. PagMenos, amor é o que nos faz gigante.